E aí, pessoal, aqui é a Gagaia. Eu acabei de fazer os vídeos de reação de anfibia da última temporada, a segunda, e eu já acabei de descobrir que tem agora já o trailer da terceira temporada e eu vou fazer um react dele. Então, aqui está. Obviamente eu não posso mostrar o vídeo inteiro para vocês porque o YouTube não deixa, mas eu deixo aqui a barrinha de tempo que aí vocês vão seguindo. Então vamos lá. Ah, essa é a música que a Annie fez lá no concurso da Batalha das Bandas. Cara, eu ainda estou impressionado. Obviamente vai ter spoiler aqui da segunda temporada que eu estou vendo o trailer da terceira, mas, cara, eu não acredito. Eu não vou falar nenhum spoiler do último episódio, mas foi aterrador, cara. Então, vamos ver esse trailer. Saiu hoje, né? Dia 25. Não, ontem, dia 25. Hoje é dia 26. Não tem um dia que saiu. Caraca, cara. Ah, então literalmente só tem três temporadas anfibia, o que é legal, uma história começo, meio e fim. Então eles podem fazer realmente matar a personagem, que não tem nem problema, já que não vai ser uma série eterna. Mas é aterrador, cara. É aterrador. Caraca, cara. Que loucura. Nossa, foi muito deprimente o último episódio. Aterrador. Ah, é. Ela ativou o modo Super Saiyajin. Caraca. Uau, mundo humano. Que loucura. Reencontro com os pais. Uau, mundo humano. Caraca, cara. Uuuuh, o rei vai ficar lançando robôs no mundo humano pra tentar invadir. Tipo o Power Rangers. Vai virar meio que o Power Rangers, garotas mágicas, com ela virando Super Saiyajin. Bem interessante. Sasha tentando, se tentando escapar de lá. Essa general maravilhosa, perfeita, general. Caraca, caramba. Olha, de novo o poderzinho Super Saiyajin. Ah, 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 cadê o poder Super Saiyajin? Mostra o poder Super Saiyajin, porra. Ah, não tô conseguindo. Estou sendo muito lento e patético. Mas aqui, ó. Nós podemos ver de novo o poder Super Saiyajin dela. Super Saiyajin Blue. Sasha. Sasha, eu te saúdo, Sasha. Eu disse! Ah, o que eu disse, ó. Aqui a porra do... Spoiler do final da última temporada. Eu disse! Que a droga da Márcia não ia morrer? Ela tá lá num pod de regeneração estilo Star Wars. Sabia que ela não ia morrer. Não ia matar a porra da personagem. Caraca, cara. Isso é muito Dragon Ball. Que porra é essa, cara? Olha cá. Olha cá esse Dragon Ball. Cadê o Dragon Ball ali? Ó, ó. Ó o Dragon Ball. Que Dragon Ball do caramba, cara. Só porque vai lançar os novos episódios do Dragon Ball Super, também vai ter novos episódios de Amfibia. Aí vocês podem perguntar, galera. Ah, mas Gai Gai, o que você prefere? Dragon Ball Super ou Amfibia? Que pergunta idiota, né? Amfibia é muito melhor que Dragon Ball Super. Ah, Dragon Ball Super é um dos piores anos de todos os tempos. Uau! Adultos? Como é que é isso aí? Olha! Ah, não, não, não. Eu vi besteira. Ok. Não sei quem é a garota de cabelo. Eita, FBI! Eu tô dizendo, galera, o que eu falei no meu... Aliás, essa mulher daí parece muito a Titânia, que é um personagem meu, mas enfim. Eu falei pra vocês que esses sapos vão ser, na verdade, os reptilianos, os aliens reptilianos do nosso mundo. Tenho certeza que vai ser os reptilianos. Olha o Dr. Octopus. Aqui, ó. Um Dr. Octopus da vida? Olá, Peter! Música muito boa. Muito boa. Caraca, cara. Que desenho bom da porra. Meu Deus do céu. A primeira temporada foi razoável. Eita! Isso parece um spawner muito grande pra ter um trailer, né? Mas basicamente a Márcia vai virar uma versão ressurgida. Ok. Ela pode virar um avatar daquele monstro gigante que o rei tava servindo. Bom, se nós possamos falar de uma temática central de toda a série é a amizade. A perda da amizade e o retorno à amizade mesmo a partir de transformações e após diversas tribulações. Muito bom, muito bom mesmo. Eu não acredito quão boa essa série é. E é isso. Estou agora esperando por esta última temporada. Impressionante. Bom, aqui foi o Gagaya. Até a próxima, pessoal. Pelagos. Joe 66